Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Adoro Livro. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo de hoje, porque eu separei aí 10 livros para ler agora que está iniciando a primavera. A primavera é uma estação que eu gosto muito, assim como eu gosto também muito do outono, então eu resolvi aí separar 10 livros bem gostosinhos mesmo de ler, sabe? Aqueles livros que você começa a leitura e nem vê o tempo passar, porque eu acho que a primavera remete a isso, a gostinhos de quero mais, a gostinhos de querer mais mesmo. Então eu acabei separando aí 10 livros que eu li, amei ler e livros que eu li muito rápido, que ficaram com aquele gostinho de quero mais, que aqueceram meu coração e também me fizeram sorrir bastante. Então hoje eu queria dar essa dica aí para vocês, mas antes de mostrar e contar para vocês sobre esses 10 livros para ler agora na primavera, não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça também de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nada para postar por aqui, tá? Vou deixar também todos os links dos livros que eu citar aqui no box de informação, porque vocês comprando por esses links, vocês ajudam muito no crescimento do canal e não pagam nada mais por isso. Então se você quiser adquirir algum desses livros, não se esqueçam de conferir aqui o box de informação, tá? Que o link vai estar lá para vocês. Alguns dos livros que eu mencionar aqui estão no Kingdom Linted, então eu vou deixar aqui junto com a capa quando ele estiver disponível no Kingdom Linted também, tá bom? Então é isso gente, vamos lá que eu vou mostrar para vocês aí umas leituras bem deliciosas de se fazer agora na primavera. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é da Fossa a Bossa, da Gisele Fortes. É um livro assim gostosíssimo de ler, gente. Ele está disponível no Kingdom Linted. E gente, muito, muito gostoso mesmo. É um livro aí de viagem no tempo, uma adolescente de 17 anos. Ela vai acabar folheando ali um álbum da avó dela e ela vai se encantar então por uma foto de um jovem. E essa foto vai fazer com que ela viaje o tempo, gente. Ela vai parar lá em 1959 e ela vai curtir ali muito rock'n'roll, muita bossa nova e é um livro muito, muito gostoso de ler, gente. É um livro de aquecer o coração mesmo. É um romance muito gostosinho de ler. Eu indico para todo mundo mesmo porque é um livro muito, muito bacana. Ali ela vai se mover em altas aventuras, né? Ela vai viver ali uma experiência única na vida dela. E ela vai ter que escolher então entre viver, né, esse amor ou seguir ali com o propósito da vida dela. Então é algo muito, muito bacana. Eu recomendo muito para vocês. Tem resenha dele lá no Instagram. Vou deixar o link aqui no box de informação para vocês também, tá? O outro livro também que eu acho que combina super aí com a primavera é Casamento Fake, da Camila Oliveira. Esse livro também está disponível no Kingdom Unlimited e é um livro muito, muito bacana, gente. Aqui nós vamos ter então o nosso famoso aí casamento por encomenda, aquele casamento falso que as pessoas, por mais que elas sintam uma atração ali uma pela outra, não era o que elas queriam naquele exato momento, não é verdade? Nós vamos ter uma jovem que ela é filha de um empresário muito rico e ela é aquela menina que tem tudo o que quer. Ela é super mimada, sabe? Ela realmente tem tudo o que ela deseja aos pés dela. E ela acaba descobrindo então que o pai dela está devendo, assim, uma fortuna para a máfia. E deixa ela ali então para o guarda-costas dele, sabe? Ele confia a filha dele para o guarda-costas dele. E os dois acabam tendo que casar para a máfia, né, não ir atrás dela. E esse guarda-costas, por mais que ele se sinta atração pela filha do chefe, ele odeia tanto o chefe quanto ela. Ele acha ela muito mimada, muito chata e ele não suporta nem ela e nem o pai. Então ele se vê ali numa sinuca de bico porque ele é obrigado a casar com a filha do chefe dele e é uma pessoa que ele não suporta tanto assim. E aí nós vamos ter, gente, toda essa história por trás e a gente já sabe muito bem como termina, não é mesmo? Eu não recomendo esse livro para menores de 18 anos porque ele tem cenas impróprias e também tem alguns gatilhos, tá bom? Mas é um livro muito, muito gostoso de ler e se você aí tem mais de 18 anos, por favor, leia esse livro. O outro livro que eu quero recomendar para vocês que também está disponível no Kingdom Unlimited é Priscila e Matheus da Seginara. Gente, o livro gostoso de ler, sabe? Aquele romansinho assim, água com açúcar, delicioso. Nós vamos ter então a Priscila e o Matheus. O Matheus, ele é herdeiro ali, ele vai herdar uma fábrica de chocolates, é a empresa da família dele. E a Priscila acaba indo trabalhar nessa empresa e ela conhece o Matheus. Ela não sabe quem o Matheus é e, gente, é uma pequena confusão ali, mas depois os dois acabam assim, se descobrindo. Ela acaba sabendo quem ele é e ele é assim, ele é um amor de pessoa. Ela também é muito divertida. A Priscila é muito, muito engraçada, assim. Ela é aquela pessoa desastrada e você ri horrores com as cenas dela, de verdade. Então, assim, pra você que gosta de livros água com açúcar, aqueles livros de aquecer o coração e de arrancar boas risadas, leia Priscila e Matheus, gente, porque é um livro muito, muito gostoso mesmo de ler. E fora assim, tem muito chocolate, gente. Tem muito chocolate nesse livro também. Então, já prepara aí seus bombonzinhos do lado quando for ler esse livro pra não passar vontade, tá? O outro livro que eu quero indicar aqui é Drinks para Três, da Sophie Kinsella. Gente, que livro gostoso de ler, sabe? Eu achei que eu não fosse gostar tanto assim, porque a nota dele não é tão alta assim. Apesar de eu ter dado três estrelas pra ele, eu gostei bastante da leitura. Sim, eu gostei bastante da leitura. Aqui nós vamos ter três amigas. É daquelas amigas, assim, inseparáveis. As três trabalham juntas e as três também sempre se encontram em um bar, assim, famosíssimo ali de Manhattan. Gente, é um livro... eu não sei explicar, né? Porque quando você gosta bastante de uma coisa, é meio complicado de explicar. Eu dei três estrelas justamente porque... Esse é um daqueles livros pra você, assim, ler e passar o tempo, sabe? Apesar dele ter aqui poucas coisas que... Tem algumas coisas aqui, alguns fatores que fazem você pensar bastante. Aqui nós vamos ter uma das três. Ela acaba tendo um filho e isso faz com que ela se afaste um pouco do trabalho e ela começa a se questionar ali na maternidade como mãe, como pessoa. Então, assim, é uma parte que me chamou mais atenção justamente por ser mãe. Temos também aqui a outra que ela tem um... Ela é amante de um cara casado. Então, ela também tem essa questão. Ela não quer se envolver com mais ninguém porque ela é completamente apaixonada por esse cara. E apesar de ela ter aquela esperança de que ele vá se separar da mulher pra ficar com ela, a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Homens casados que se envolvem com mulheres mais jovens. É assim, pode-se dizer que 99,9% não vai se separar da esposa, não vai largar a família pra ficar com as mulheres. Então, ela ainda sonha com isso, mas no fundo, no fundo, ela sabe que não vai acontecer. E temos também a outra personagem que ela é mais solidária, sabe? Ela é mais dada, assim, ela quer fazer mais caridade. Então, isso faz com que ela seja aquela pessoa com que você... Uma pessoa mais maldade acaba passando ela pra trás, sabe? Ela acaba sendo boba perto dessa pessoa. Ela acaba fazendo coisas pra uma pessoa que essa pessoa não merecia nem 1% do que ela faz, sabe? Então, nós temos essas três mulheres, essas três amigas, cada uma com um dilema, cada uma com, assim, um fator que vai fazer você querer ler mais, que vai fazer você querer saber mais da história delas. O final, eu achei, assim, ok, achei bacana, mas eu esperava um pouco mais aqui de algumas partes do livro, sabe? Eu achei algumas partes bem bobinhas mesmo, sabe? Que não aprofundaram muito aí nas questões. Eu achei questões bem legais, sabe? Eu achei questões que poderiam ter sido mais questionadas mesmo. E eu não vi isso aqui. Eu achei que foi um livro mais pra você rir um pouco, pra você relaxar um pouco. E as questões em si são questões mais fortes, mas não foram tão exploradas assim, né? Então, eu achei um livro ok, achei um livro bacana, um livro muito gostoso de ler, rápido também de ler. Então, eu recomendo sim pra vocês. O outro livro que eu quero indicar pra vocês é Olhos de Gato, da Mariana Martins. Gente, livro muito gostosinho de ler, super fininho também, muito rápido de ler. E é aqueles chiquelites, aquelas comédias românticas, assim, maravilhosas. Aqui nós vamos ter uma personagem que tinha, assim, tudo. Ela tinha um noivo, super apaixonada por ele, tinha um emprego maravilhoso, que ela gostava muito. E, de repente, ela se vê sem os dois. Ela acaba se vendo sem os dois. Ela pega o noivo atraindo, ela é despedida no mesmo dia. Então, assim, ela vê realmente a vida dela indo por água abaixo, sabe? Todos os sonhos, todos os planos dela acabando ali no mesmo dia. Então, assim, nós vamos ter toda essa história dela, toda essa reviravolta dela. E vai aparecer uma pessoa do passado dela. E essa pessoa vai trazer muito... muitas questões também aqui. Então, gente, é um livro muito, muito bacana. Eu super recomendo pra vocês. Se eu não me engano, eu li ele ano passado. Tem resenha dele aqui pro canal. Vou deixar o link da resenha aqui nos cards pra vocês conferirem. É um livro bem gostosinho de ler, super rapidinho de ler. Dá pra ler em um dia. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender tão bem. Um outro livro que eu gosto muito, eu nem acabei de assistir a série, porque eu gostei mais do livro, pra ser bem sincera com vocês, é Doces Magnólias. Foi um livro, assim, gente, que eu devorei. Eu li super, super rápido. Eu me envolvi bastante aqui com a história, né, das personagens, dessas amigas aqui também. E é um livro que eu recomendo muito. Como eu disse pra vocês, eu comecei a assistir a série, mas eu não terminei de assistir nem a primeira temporada. Eu quero ler ainda os outros livros que foram lançados aqui no Brasil. E eu não assisti nem a primeira temporada, muito menos a segunda temporada, que eu acho que já tem. Mas é um livro que eu super recomendo. Aqui nós vamos ter a história dessas três amigas. E, gente, cada uma também com um dilema muito, muito bacana. Nós vamos ter aqui, então, a Maddy. Ela acaba de se divorciar. Ela é mãe de três filhos, se eu não me engano. E ela acaba se envolvendo ali com o professor de um dos filhos dela. E aí vem toda a questão em cima dela, sabe? É uma cidade pequena. As pessoas julgam bastante. Então, nós vamos ter aí as amigas dela tentando dar força pra ela, tentando levantar ela ali, porque não tá fácil, tá pesado. E, gente, é uma história maravilhosa. É um livro muito, muito gostoso de ler e eu super recomendo pra vocês. O outro livro que eu quero recomendar pra vocês também é Nude Botas, do Antônio Prata. Gente, esse é um livro de crônicas que eu amei ter lido. Eu ri bastante. Também tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E é um livro, como eu disse, de crônicas. E ele vai... As crônicas são da própria infância dele, sabe? Ele é dos anos 80. Como eu sou dos anos 80, sim, gente, eu sou dos anos 80, eu me identifiquei bastante, sabe? Com muitas coisas que ele comenta ali no livro. E por mais que você não tenha referência alguma dos anos 80, por mais que você não saiba muita coisa ali dos anos 80, gente, mesmo assim, você vai ler esse livro e vai ler muito. Porque é um livro engraçado. É a história de uma criança que passa por muitos perrengues, que passa por coisas de crianças, só que na década de 80, que a gente... Quem viveu ali na década sabe como eram as coisas, sabe? Era bem divertido, era bem gostoso, sabe? Era mais... com mais... um pouco mais de liberdade ali pra você ir e vir. Então... as crianças realmente aprontavam bastante. E ele conta aqui boa parte ali da infância dele, coisas que ele lembrava. E com aquela pitada de humor um pouco ácido também em algumas partes. Um livro super rápido de ler, que eu super recomendo pra vocês também. O outro livro que eu quero indicar aqui pra vocês é Amor Plus Size, da Larissa Sirianni. Outro livro, assim, gente, maravilhoso. Outro livro que eu recomendo muito. É um livro mais jovem também. Aí nós vamos ter a história de uma jovem que ela está no ensino médio e ela é obesa, ela é bem gordinha. Então a mãe dela ali, já dentro de casa, ela já sofre ali o bullying com a própria mãe, com a mãe o tempo todo na cabeça dela, que ela precisa emagrecer, que ela tem que emagrecer, que ela está gorda, que ela é isso, que ela é aquilo. E ela, todo dia que ela chega em casa com fome, é um prato de salada pra ela e nada mais. Então, assim, ela se vê muito forçada a uma coisa que pra ela não está incômodo, sabe? Pra ela está tudo bem. As outras pessoas que estão enxergando, uma coisa que pra ela está normal, sabe? Pra ela tudo bem. E é isso que o livro tenta passar, sabe? Você não tem que julgar, você não tem que se incomodar com a outra pessoa, por ela ser do jeito que ela é, porque se pra ela está tudo bem, se pra ela não está incômodo, por que você tem que se incomodar, sabe? E aí nós vamos ter, então, uma reviravolta tremenda, porque ela é apaixonada por um dos caras mais populares ali da escola, só que o cara, né, não está nem aí pra ela. Ele está interessado na garota linda, popular da escola. E aí que ela acaba virando modelo plus size. E ela sai em revistas e aí ela passa a ser notada na escola. Aí ela passa a ser não só a garota gorda da escola, ela passa a ser a própria garota, sabe? E aí ela é chamada pelo nome, ela é rodeada por pessoas que querem ser seus amigos. Então, o livro é muito, muito bacana, gente. Cheio de coisas, assim, pra você refletir mesmo, sabe? Então, assim, eu super recomendo, principalmente pros jovens aí. E é um livro, assim, maravilhoso, sabe? É um livro bem gostoso, não tem cenas de sexo. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo de verdade. É um livro, assim, muito, muito bom de ler, que vai te fazer refletir bastante, vai te fazer pensar bastante. Você vai tirar várias, várias lições desse livro. Então, assim, se você ainda não leu, Amor Pro Size, leia, porque você não vai se arrepender. O outro livro que eu precisava indicar aqui pra vocês é Te Apresento Meu Amigo, do Will Montif. Gente, esse livro é muito, muito gostoso de ler. Muito engraçado também. Eu li esse livro já tem um tempo. Tem resenha aqui no canal, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui nos cards, se tiver, tá? E, gente, é muito, muito gostoso. Aqui nós vamos ter um cara que ele vai fazer uma viagem. Ele precisa ir atrás de um vinho branco ali, que fez com que a loja ali de chocolate, se eu não me engano, da família dele, bombar, sabe? Todo mundo foi atrás ali dos bombons, que a mãe dele acabou ali, por engano, pegando essa garrafa de vinho e fazendo esses bombons, trufas, se eu não me engano. E aí que viraliza, sabe? Todo mundo faz, se forma filas ali na porta da loja deles, porque todo mundo fica encantado com a... Eu acho que é trufa mesmo. Fica encantada com essa trufa. Então o vinho acaba. E aí as pessoas começam a questionar o que era, aquela, porque o rosto era muito bom, sabe? Era maravilhoso. E aí que o jovem acaba indo, se eu não me engano, ele tem 18 anos, e ele acaba se embarcando aí nessa aventura de ir atrás dessa garrafa de vinho. Então ele pega ali e vai fazer essa viagem, ele vai fazer esse tour junto de um cara que aparece ali e ele confia nesse cara. O cara se mostra confiante, né? E aí ele conhece várias outras pessoas e forma um grupo ali de amigos bem legal. Gente, é um livro muito gostoso. É um livro, assim, divertido, sabe? Daquele que você começa a ler e nem ver o tempo passar. E eu super recomendo pra vocês, porque é um livro bem, bem gostoso mesmo de ler. E por último, mas não menos importante, já disse que te amo. Então, é um livro, assim, gente, maravilhoso, muito gostoso. Eu tenho o dois aqui, Já disse que preciso de você. Já foi lançado o terceiro também. Então, assim, eu quero muito ler o Já disse que preciso de você. E o Já disse que te amo, gente, também tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. E aí nós vamos ter a história de jovens. É uma garota que acaba indo passar as férias de verão ali com o pai, acaba indo morar com o pai. E o pai tem uma nova família. O filho mais velho não é filho dele, é filho apenas da esposa dele. Então, essa garota, ela acaba indo ali pra casa do pai. Ela não bosta muito, mas ela precisa ir, né? Por algumas questões. E lá, ela então acaba conhecendo, né? Os irmãos postiços dela, os irmãos ali de... Não são irmãos, né? De verdade, de sangue. E acaba, então, se envolvendo com o suposto irmão mais velho dela. Os dois acabam não lidando muito bem com isso. E ele acaba, então, vendo que ele realmente está interessado nela. E vendo ali todo mundo falando, vocês são irmãos? Vocês são irmãos? Sua irmã mais nova é isso? Seu irmão mais velho é aquilo? Os dois acabam ficando muito incomodados por isso. Porque eles já são... Já estão ali, né? Um gostando do outro, né? Então, eles não se conformam das pessoas chamarem eles de irmãos. Porque eles não são irmãos. Apenas os pais são casados. Então, eles começam esse dilema. E ele, principalmente, ele fica muito, muito, muito incomodado, gente. Porque ele está realmente gostando dela. Mas ele não vê isso uma coisa certa, sabe? Ele não acha que isso é uma coisa legal. Então, ele acaba ali aquele velho e bom clichê do bad boy. O cara bonitão, que está apaixonado pela garota, mas não quer dar o braço a torcer. E acaba ali dando uns belos de uns coices nela. Acaba uns belos de um passo afora. Sendo ignorante. Sendo... Maltratando ela. Chimando, né? Dando más respostas nela. E ela, então, acaba se sentindo bem magoada, bem ofendida com isso. E aí... Mas aí eles não resistem. Gente, é um clichêzão, tá? Não estou dando spoiler, pelo amor de Deus. É... Gente, é um clichêzão. Não estou dando spoiler, tá? Então, assim, eles acabam meio que se rendendo a isso. Mas, enfim, acaba daquele jeito. E aí eu preciso muito ler o segundo livro, porque eu quero saber o que aconteceu. Gente, assistam a resenha. A resenha está mais completa, mais bem explicada. Assistam a resenha, por favor. Como eu disse, está aqui nos cards. E leiam esses livros, sabe? Leiam. Porque é muito gostoso de ler. Mesmo sendo aquele clichêzão do bad boy ali com a garota, é um livro muito, muito bom, que eu super recomendo para vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foram esses dez livros que eu queria vir aqui e indicar para vocês lerem agora na primavera. Como eu disse, são livros rápidos, livros gostosos, livros que te ensinam alguma coisa de certa forma, livros com quais vocês vão tirar algumas opções, sim. E livros que vão fazer vocês sorrirem e deixar de coração quentinho. Então, se vocês gostaram das dicas, deixa aquele curtir bem legal aqui para mim, por favor. Compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo. E não deixem de comentar aqui também se vocês já leram algum desses livros, o que acharam das leituras deles. E aproveitem também para me dar dicas aí de livros para ler agora na primavera, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não deixem de curtir, tá? Por favor. E se for novo aqui, se inscreva. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.